Na última semana nós falamos aqui no Balanço no Campo sobre trabalhos análogos à escravidão pelo Brasil. Infelizmente muitos casos têm acontecido em propriedades, país afora, em diversas culturas. Recebemos algumas questões de telespectadores sobre o assunto. O advogado especialista em agronegócio, doutor Vinícius Barquete, está aqui com a gente mais uma vez para responder aí a dúvida do produtor. Bom dia para você. Bom dia. Sim, vamos responder. O que que... Pois é, a gente recebeu algumas questões aqui. A primeira é da Isabela de Varginha, Isabela Gomes. E ela pergunta o seguinte, qual a relação do Brasil com o trabalho escravo e como isso afeta a imagem do país no exterior? Um assunto para a gente debater inclusive, né? Exato, certo Isabela. Isso é o seguinte, o Brasil tem ainda muitos casos constatados que são frutos da fiscalização, né? Esses casos são constatados por causa da fiscalização, que atribuem ainda as punições, mas o Brasil ainda precisa evoluir muito com legislação punitiva desse tipo de situação. O Brasil é signatário da Convenção número 29 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece o que é o trabalho forçado, né? Que é uma das formas de trabalho em condição análoga à escravidão e traz situações de não permissão desse tipo de trabalho. E o Brasil tem, então, assim, iniciativas para impedir que essas coisas aconteçam, mas, claro, ainda tem uma certa falta, uma certa não, uma marcante falta de estrutura, de fiscalização e as pessoas que trabalham envolvidas nisso, né? Os fiscais, os auditores, os procuradores, fazem o possível com a estrutura disponível, mas ainda é fraca, é pequena. A imagem que isso passa para o mundo é uma imagem muito ruim, obviamente, não precisa nem dizer, e o mundo tem, as pessoas que, as empresas que comercializam com o Brasil, os investidores, têm as suas restrições óbvias, claras, né, contratualmente muito bem definidas, de negociar com produtores, com empresários, enfim, com pessoas físicas ou jurídicas que estejam enquadrados nessa condição. Então, o mundo, obviamente, vê isso de uma forma muito ruim e é assim que tem que ser e o Brasil precisa fortalecer as suas estruturas para sair dessa situação, né? É uma coisa inadmissível em plena atualidade. Infelizmente, nós tivemos casos recentes, né, bastante divulgados na mídia, no Rio Grande do Sul, em lavouras de uva, né, na produção ali de vinho, espumantes. Minas Gerais também tivemos aí recentes casos em fazendas de café. Então, infelizmente, a gente ainda tem visto casos como estes, né? Sim, exatamente. E esse caso das lavouras de uva no Rio Grande do Sul, dá muito para usar de exemplo para falar sobre a imagem brasileira sobre o trabalho escravo. Existiu, quando se descobriu em determinada empresa, em determinado lugar, essa situação, existiu uma desconfiança, na verdade um medo, né, do setor todo se ver envolvido nessa desconfiança que passou a ficar forte, né? A tensão passou a ficar forte em cima da produção de uva, é o principal local de produção do vinho nacional, e existiu uma desconfiança inteira emprestada ao setor, por causa de um problema pontual em alguns lugares, o setor todo se viu ameaçado. Acaba respingando, né, em outras culturas, outros estados, outras propriedades. Exato. É um exemplo para mostrar o quanto isso impacta na imagem nacional. Pois é, tem uma outra questão aqui que é do Douglas de Varginha. Ele pergunta o seguinte, a criação de cooperativas de trabalho seria uma solução? Pergunta muito inteligente. A criação de cooperativas de trabalho, ela vai refinar a informação ao trabalhador, ela vai tornar o trabalhador mais ativo dos seus direitos, mais ciente dos seus direitos, ela vai, enfim, vai ajudar, sim, a melhorar, para que pessoas não estejam mais vulneráveis a essa condição, mas o problema da criação das cooperativas de trabalhadores, eu acho que é o mesmo problema, a essência do problema é a mesma que gera o trabalho em condição análoga à escravidão, que é falta de conhecimento, falta de estrutura. Então, os trabalhadores que acabam indo para essa condição são pessoas que não sabem dos seus direitos porque nunca foi ensinado a elas, então que também talvez tenham dificuldade de ingressarem nessas cooperativas, de instituírem essas cooperativas. Então, assim, ajuda com certeza, mas também com certeza, para que isso possa acontecer, precisa ter mais investimento em estrutura, mais investimento em educação e aí isso vai ser possível e essa vai ser uma das armas, uma das formas de evitar. Pois é, tem uma outra questão aqui que é de um produtor que ele não se identificou, eu quero até aproveitar para falar com você que está em casa, você pode deixar o seu recadinho, o telefone da nossa produção está aqui na tela, pode também deixar o recado lá no nosso Instagram, arroba Rede Mais HD, e você não precisa se identificar, você pode pedir também um anonimato, caso queira mandar aí alguma pergunta, alguma sugestão, como é o caso deste produtor aqui, ele escreveu o seguinte, eu posso descontar algum valor de moradia no pagamento dos empregados que moram na fazenda? Excelente questão também, porque também é muito comum, né? Muito comum, muita fazenda tem lá as casas das pessoas que trabalham nela, os alojamentos, enfim. Moradia é permitido, moradia pode fazer parte do salário do empregado, para falar da forma correta, e ela só que tem um limite para esse desconto, que é o limite de 20%, está na lei do trabalho rural, então até 20% do que aquela pessoa recebe, pode ser utilizado para custear moradia, ou seja, o salário pago neste formato de moradia, mais do que isso não, mas é importante dizer, o fato de descontar mais do que isso, quer dizer que aquele trabalhador está em uma condição análoga à escravidão? Não, não quer. Para estar em condição análoga à escravidão, são outros vários requisitos, um exemplo do que eu falei, o trabalho forçado, o desconto a mais, ele é uma infração legal, que aí depois esse trabalhador pode inclusive ter restituído esse valor a ele, mas o desconto legal é este até os 20%. No caso, o trabalhador foi contratado, ele vai morar ali na fazenda, tem ali as casas também, então ele pode ter este desconto de 20%, seria isso? De até 20%. Até 20%. Passou disso, não pode? Não é legal. E aí se acontecer, opa, está descontando aqui 30%, o que esse produtor, aliás, o que esse funcionário, esse empregado pode fazer? Eventualmente... O que ele deve fazer, né? Exato, é. No caso de ter o desconto a mais, o que ele precisa fazer, a princípio, é procurar a Justiça do Trabalho e tentar ter restituído esse valor, né? Ao procurar a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai chamar esse empregador e vai apurar realmente esse desconto acima dos 20% e mandar devolver. Uma reclamação trabalhista, inclusive, bastante comum. É comum? Você já viu isso em outras situações? Já vi, já vi. Mais de uma vez. Mais de uma vez. O que mais, assim, de comum que você já percebeu que não é legal? É, nesse... No trabalho rural, problemas muito comuns são vinculados a moradia, a alojamento, condições, inclusive, de casas, de alojamentos. Problemas vinculados a manuseio de peças, manuseio de maquinário, manuseio de produto. São coisas que, lógico, o empregador precisa nutrir o empregado de informação. O empregador precisa, acima de tudo, saber o que está na lei e cumprir o que está na lei. Porque, se quiser que o negócio seja sério, obviamente, se quiser que... Hoje em dia, fazendas com problemas trabalhistas são mal vistas no mercado, é difícil operar quando a fazenda tem muito problema trabalhista. Então, é necessário que isso seja tratado da forma que a lei determina, né? Antes de qualquer coisa, procurar a lei e saber o que tem que ser feito. Agora, no caso, né? Fazendas com certificações, as fazendas certificadas, elas têm um rigoroso processo, até para conseguir e se manter aí certificada. Uma propriedade que tenha a certificação, se ela for, não sei, pega, flagrada ali, num caso de trabalho análogo à escravidão, ela perde essa certificação? Ah, sem dúvida nenhuma. Perde a certificação, perde os negócios firmados e as certificações, elas, com certeza, melhoram as posições dessas propriedades nos negócios. e aí é a entrada na lista suja, né? Do Ministério do Trabalho e isso invalida qualquer benefício que aquela propriedade possa ter. É realmente a intenção, inclusive, da lista suja é tornar público quem utiliza esse tipo de mão de obra. Por quê? Obviamente, não deve, não pode e com a intenção é, né? Tornar público para que a pessoa não faça mesmo e aí ela perde certificação, perde os negócios que seriam melhores, os negócios saudáveis que tinha. Até porque tem muito valor agregado, né? Aquela fazenda certificada, vamos pensar aqui uma grande produtora de café, né? Que é o forte aqui da nossa região. Então, ela já tem ali todo um valor agregado do produto que ela vende, que ela fornece, né? Então, aí já acaba perdendo também essa imagem, né? Com certeza. E ninguém nem compra de produções assim porque acaba, quem compra de uma produção declaradamente, que utiliza declaradamente a mão de obra em condição análoga à escravidão, acaba importando para si o mesmo problema. Então, definitivamente, ela nem negócios mais consegue fazer. Doutor Vinícius, quer destacar mais alguma coisa para a gente dentro desse assunto? Acho que o principal é essa ideia de realmente buscar a instrução tanto do empregado sempre que possível, se viu numa condição estranha, se viu numa condição ruim de fazer um trabalho que não parece normal, uma condição forçada, um abuso a mais, procurar autoridade, procurar forma de denunciar aquilo e fazer com que efetivamente essa condição cesse e seja punida, né? Quem atuou dessa forma que receba as punições da lei. É o que é necessário. Tá certo. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Balanço no Campo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E agora o Balanço no Campo continua, mas vamos acompanhar um recado do Cicobi Credivar.